Devocional à História de Lia, Segundo Dia Conhecendo Lia Lia é descrita na Bíblia como tendo olhos meigos ou sem brilho. Isso pode ser tanto uma referência a algum problema de visão, quanto a uma menção à falta de outros atrativos físicos. Por meio de um ato enganoso, Lia se tornou esposa de Jacó em lugar da prometida Raquel. Mas, ainda que Lia tenha, no mínimo, aceitado participar da fraude de seu pai, ela deve ter sido uma filha muito obediente. Obviamente, ela amou Jacó e se devotou a ele no casamento, embora tenha sofrido por ter sido objeto da decepção e do desprezo do marido, assim como por ter sido cúmplice de seu pai. Gênesis, capítulo 29, versículos 26 ao 30 Labão respondeu Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua favorita, e trabalhou para Labão outros sete anos. Conversar Com base na leitura de hoje, o que Deus está dizendo para você? Deixe os seus comentários escritos abaixo. Música Música Tchau, tchau.